Tudo, tudo pode acontecer Feche os olhos, solte o seu prazer Quando o sonho traz, a vida traz Tudo, tudo pode o amor ganhar Passe o tempo, passe o que passar A noite vem, o dia vai Quando chega o mundo e alguém chega ao fundo de um sol Há uma estrela solta pelo céu da boca se alguém diz que te amo E uma esperança desce junto com a madrugada Como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada Quando chega o mundo e alguém chega ao fundo de um céu Há uma estrela solta pelo céu da boca se alguém diz que te amo E uma esperança desce junto com a madrugada Como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada Esqueça então ou não e luta talvez Diga sim Essa é a sua vez Essa é a sua vez É o seu amor O amor Que vai chegar Quando chega o mundo e alguém chega ao fundo de um céu Há uma estrela solta pelo céu da boca se alguém diz que te amo E uma esperança desce junto com a madrugada Como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada E uma esperança desce junto com a madrugada Há uma estrela solta pelo céu da boca se alguém diz que te amo E uma esperança desce junto com a madrugada Como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada Quando chega o mundo e alguém chega ao fundo de um céu Quando chega Junto Em ponto tudo podia içinde E uma esperança desce junto com a madrugada E uma esperança desceacions E uma esperança desce Obrigado.